Só quero cometer um brinquedo Nossa, peguei o cara melhor do seu vídeo Fudeu, pô, de novo Bora, Gabriel, tu consegue, pô Bora, pô Para, velho, não faz eu rir não, mano Eu vou tremer a mira, calma Cala a boca Calma aí Nossa, cara, como eu tive mais prêmio Bora Bora Bora, pô Ai, calma Você tá bruto, prêmio Vai, prêmio Com certeza Concentradíssimo, bora, porra Inteligência é a bala, prêmio Da gente mais importante que a bala aí Com certeza Ai, mano, ai, ai Ai, mano, eu não troco com esses caras aqui não, Gabriel De pato, ó Os cara, eu, 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 nossa, não, não, culpa sua nunca Nossa, eu não troco nada, velho, eu, 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 eu perdo pros cara, os cara tem uma pô, troca o meu caminho Ah, você não tem? Ah não, eu não vou botar um cara pra caralho, eu não vou botar um cara pra caralho E rapariga, nossa, o que é esse cara aqui? Tem que jogar igual o Bugha Do Fortnite Tem que ver Nossa, não é o Bugha É o Bugha É o que ganhou Copa do Mundo Mano, ele tipo joga deitado Na cadeira com a expressão zero Ele tem tipo zero de expressão Tipo facial Ele fica tipo Ele tá com um de vida lá Contra não sei quantas pessoas Ele fica tipo Nossa, comecei o round todo torto na cadeira Nossa Sou muito bom, calma Ai, 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 meu Deus Ai Calma Corninho Eu dei minha porra dessa bala em casa O que é que vem aqui é Calma, primo Esse cara aqui é forte demais Meu Deus, calma Meu Deus, calma Meu Deus, a sopa não tanca esse cara, velho Minha sopa não tanca, mano E esse cara, velho Meu Deus, mano Estupro, velho Calma, primo Você é muito forte, rapazada, eu não tinha medo de todo mundo não É o jeito, né? É o jeito Tudo bem Quase Bebê Calma Fazer só smoke e bancar Cara, ai, os caras me humilhando aqui na live Gabriel Tu Nossa, o cara falou O cara falou assim, ó Tua voz não aparece na live não, mano Tua voz não aparece Caramba, esses caras me humilharam mesmo Faz dois anos que eu não jogo esses jogos, cara Meu Deus, o cara Meu Deus, o cara é fila da... É, foi ruim não. Oh, fala aí Borges. Lembro pra caralho, mano. Te siga até no Insta. É, mano. Nossa, mano. Não, não, não. O ruim é que tem o... O seu crazy, mano. Nossa, ele me humilhou aqui, vai. Você acredita, mano? Gabriel, fala comigo, por favor. Esquece esse jogo aí. Amor de Deus. É nóis, mano. Depois de dois anos sem jogar, voltei antes de ontem. Cantei, voltei ontem. It's crazy, não me lembro não, mano. Ah, viadinho, né? É, né? É, que... Olha os moleque... Isso, cara, mano. É, que... Meu Deus, tava no PVP e nem tinha visto, velho, meu Deus, mano, não, não, essa menina aqui é a melhor que tem aqui do server, velho, não acredita, uma mina aqui, me fudendo aqui, ai, mano, sou muito ruim, calma, não, ninguém tá discutando não, Gabriel, fudido, meu Deus, nossa, eu tô lento, calma, eu tô vendo o chat, aí acabo me fudendo aqui, oi, 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 ai, calma, ai, calma aí, prima, meu Deus, deixa eu agressivo da porra, mano, ué, 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 o que aconteceu, duas, uma, rato, tudo louco, Dá pra te escutar sim, Gabriel, viu, nossa, mano, ah, vou fugir desses caras, eu só pego os caras melhor, mas esse cara aqui tá top que um semanal, velho, vai tomar no cu, ai, ai, você morreu o caralho, calma, calma, não, eu não morri, Esse cara aqui é um morro fácil, esse cara aqui me coma igual um condenado, ai, 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 ixi, olha, eita, prima, bora, 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 ai, ai, meu Deus, quase, velho, ficou com o que? 2.8 de vida, rapariga, Tô voltando, tô voltando, mano, bora, bora, o que vocês acham desse PVP aí, mano, o cara é o top semanal, mano, tem que ir, pelo menos, bora falar aí no chat, se eu escurro, porra, Vamos pro forte, Vitor? Ah, não, mano, forte, você tomou um pau, velho, no forte, eu te estupro, mano, fica de boa, entra aqui, mano, forte, eu dei um tempo, mano, Olha, esse cara aqui, olha, esse cara aqui dá dedo pra mim ainda, com a capinha, tô dizendo, tá, porra, mano, não tem como jogar com esses caras, não, velho, os caras são muito bons, mano, tá, porra, bora, 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 Meu deus, meu deus, mas não mano, vou perder por causa do sprint, velho. Da porra, bora, bora. Filha da puta, eu só morri por causa do sprint, velho. Eu só morri por causa do sprint, mano. Ai, tomei choque na teta, calma aí. Nossa mano, queimei a teta agora. Bora, mano, você tem que falar do meu PVP aí, mano. Para de falar entre vocês aí. Como é? Ai, cara. Nossa, o meu teclado deu um choque na teta, viado. Ah não, mano, pega esse cara de novo, vai tomar no cu, mano. Calma, deixa eu tomar um pau pra ele aqui. Bora, bora, porra. Eu te estupro. Ai, ai meu deus, ai meu deus. 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 Ai que vergonha. Siga sua irmã lá. Ixi. Ai. Que tal, maluco. O HCS é meus ovos, mano. Nossa, aqui é minha teta, calma. Bora, esse aqui eu te estupro, maluco. Vem. 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 Bora, bora. Você não é o brabo. Bora. 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 Uhum. 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 tem três caras na minha live aí que delícia famoso mãe e a mas não pega esse cara vai tomar no cu só vou tomar um pau para ele aqui calma e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara eu tô fazendo pode fazer vai pegar comigo com o doce o pai eu eu ó ó uma boa do sol não só o pq o o outro eu não pego no carro em cheiro de um cara ruim aí oi 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 cachorro me tamanho meu deus mano, calma primo, vai ser rápido demais vei, olha isso vei, uma sopa vai, pelo menos lugar nenhum essa porra também, uns carai, gente rapariga bora interagem no chat aí galera, porra pelo amor de deus, eles são inútil é ai, ta porra, ta porra, bora porra, ta porra eu me esqueci de tomar sopa né, filho de rapariga mano, nem pra tomar sopa eu sei mano, toma no cu nossa, calma você ta lagado, primo vai pra mim lamor de deus mano, cê ta lagado velho toma no cu toma no cu ai ó, lagado filho de rapariga isso mano, tem que fazer o que? 200 de ping mano, cara velho me ta azarado, tem que ver que eu pego o cara bom pra carai e o outro eu pego lagado, toma no cu ó isso tem que fazer não ah mano salve o it's crazy ai né mano, na atividade ai ta ligado sove ai mano, isso aqui mano bora pra ele ai que susto, eu pensei que tinha morrido tem que ser a boca tchimus que é borste e pedroats, saiba ai mano Ah, porra. Ora. Ora, porra. Ora. Ai, tá, porra. Tá, porra, tá, porra, nossa, 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 bora, 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 você não aguenta, não? Tá, porra, tu me deu sopa de uma vez, sou um cabaço, bora, pra mim, você não aguenta não, caralho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou morrer, morri, nossa, ganhei, pelo amor de Deus, sou muito ruim, mano, sou um cabaço, mano, co. Toma aí, né, mano. Ô, mano, se quiser pedir salve aí, mano, pode pedir, mano, sou humilde. Bora, favelinha, bora. Você é o brabo, bora. Ô. Ai. Ele é o brabo mesmo. Calma que cê é bom, mano, sou bom não, calma. Ô, porra. O meu sprint fica pro cãoço, caralho. Porra, mano. Pariu, levei um pau pra esse cara. Calma, calma, levei um pau pra esse cara aqui, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, que vai dar certo. Bora, calma aí. Meu Deus, velho. Vou pegar aí, entrou, eu fiquei nervoso, calma. Calma aí, primo. Meu Deus. Calma, tá lagando essa porra, é? Mano, cú. O cara tá com 160 em pico, roubo tá contra ele, não. Só roubei e perdeu meu pé. Tretando com o lagado, bicho. É, porra, pra lagar deu. Aí eu pego o cara bom, velho. Quero pegar o cara bom pra combate, pra dizer que eu sou bom. Aí. Não é não, primo. Aí tá, porra. Calma aí, primo. Pelo amor de Deus. E rapariga. Cara, quatro sopas, mas tem que tomar no cú mesmo. Olha, peguei ele de novo. Fudeu, galera. Calma. Calma, eu sou ruim, mas nem tanto. Vou deixar ele pelo menos com... Ai, filha da puta, deixa não. Tô brincando, só pegadinha. Aí tá, porra, velho. Aí, ó, lag, ó. Aqui, ó. Olha que eu tô comprando o lag, né, velho. Pelo amor de Deus. Boa. Boa. Eita, porra. Meu Deus, mano. Será que eu tomo tanto coracinho pra esses caras, velho? O cara não... Desde os 10 anos de idade que ele joga. Vamos aí. Vai, dou a sopinha, eu vou deixar tu, vai. Por favor, vai. Rapariga. Deixei com zero. Aí sim, aí eu mandei. Pai major, pai major. Pô, tô perdido aqui. E... Eita, porra, vai. Eita, porra. Obrigado. Pariu, mano. Tá vendo, mano? Ah, mano. Me fodi, porque eu não sinto uma sopa. Infelizmente, velho. Infelizmente, mano. Nossa, eu como. Pelo menos eu tenho, graças a Deus. Caralho, mano. Eu fui estuprado, mano. Se eu ganhei, eu te estuprei. Se eu não ganhei, é porque eu fui estuprado. Tem outro. Tomara que eu seja banhado também essa porra. Meu Deus, velho. Cara, fica igual o PlayBate. Essa porra. PlayBate, filha da puta. Bora. Bora, cara. Bora. Fica paradinha aí. Fica paradinha aí. Fica paradinha aí. Bora. Fica paradinha. Fica paradinha. Você quer? Beleza. Aba. Fica paradinha. Sempre fortalecendo, tá ligado? Fortalecendo a live do pai aqui, né mano? Tem três caras agora, ó. Caramba, velho. Mas ele... Aí, tá porra. Aí, o cara tá lagado. Eu vou deixar ele matar. Ah, não. Tá, mas não. Meu Deus, mano. Mano, olha isso. Tá lá. Caramba. Ô, mano. Tem que fortalecer aqui, né mano? Eu tô fazendo live, velho. Pelo amor de Deus. Tá. Tô um pouco me fodendo. Tô fazendo live aqui. Nossa. Estupra aqui mesmo. Vai, olha aí. Olha aí, Gabriel. Olha aí, olha aí. Olha aí o combo. Olha aí o combo. Você viu? Você é primo manja, mano. Primo manja, calma. Agora só tem uma pessoa assistindo que é tua. O cara saiu. Tinha o Mateus, tinha o Borges que jogava com nós antigamente. Que triste, mano. Esse cara não quer ver eu trocando aqui, não. Ai, cabeça de pica. O cara tá lagado, mano. Filho de rapariga. Vem. 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 Vem, caralho. Ganhei. Ganhei não. Ganhei não. Meu Deus do céu, mano. É capaço. É capaço demais, mano. O cara ficou com zero. Vou gostar de vida. Que mesmo é, né? E rapariga. Vai tomar eu. Aquela gostosa. Aquela totosa. Aquela totosa. Oi, mano. Ó, o cara é ultra, velho. Ai, tô lá. Ai, meu Deus. Tá, porra. Tá, porra. Bora. 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 Tá, porra. Não tem como jogar com esses caras, não. Juro pra tu. Nossa, primo. Olha o combo que eu tenho no cara. Que lindo. Um WTapzinho bem nice. Você viu o WTapzinho, mano? Você viu, Gabriel? Pelo amor de Deus, Gabriel. Fala aí. Você tem que ir falar caralho. Nossa. Você viu, né, mano? Exatamente. Pelo amor de Deus. Ó, esse cara aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver se eu vou estuprar ele ou não. Tá lagado. Ah, tá não. Então bora. Bora. Tá tranquilo? Tá tranquilo ou bora? Você tá tranquilo? Vem tranquilo. Bora. Bora. Bora, porra. Bora. Bora. Bora, porra. Bora. Bora, porra. Bora, caralho. Tu não droga, não. Fiquei rapariga. Bora. Nossa. Bora. 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 Bora, primo. Eita, porra. Eita, porra. Ativou. Calma. Calma que o cara ativou aqui. Bora, primo. Você não troca? Você não troca? Ele falou que trocava. Então bora. Eu acho que eu não troca. Você não acha não? Você acha que eu vou morrer pra ele? Meu Deus. Vou morrer pra ele. Morri. Me fodendo. Vou morrer. Vou morrer. Juro pra tu. Juro pra tu. Agora ele vai correr. Aí, graças a Deus. Mano, esse zap aí tá aqui. Os tracks de 25, mano. Filho de rapariga. Tem que ficar na minha live, primo. Na minha live. Eita, porra. Olha o pau que eu vou levar pra esse cara agora aqui, ó. Nossa, de tarde eu cansei de levar pra esse cara. Que punk, caralho. Tem que ficar na minha live, Gabriel. É, eu tô aqui, é. É, eu tô aqui, é. Pelo amor de Deus, mano. Mano, o cara ficou de vida. O cara ficou... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, o cara ficou com 0,6 de vida. Pega ele de novo. Bora. Gabriel, nem pra assistir minha live, mano. Seu meu do caralho. Não, você tem que... Obviamente, você tem que dar apoio aos amigos, né, mano? Apoio. 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 Ai, que eu tô tomando um pau aqui. Calma aí. Ah, mas você me concentrou assim aí, Gabriel. Pelo amor de Deus. Meu Deus, Gabriel. Caralho. Meu Deus. Você falou o Josney aqui, aí o Josney entrou na minha mente. Eu me fui estuprado agora. O cara ficou com 7,4. Caralho. Josney Mine. Ele é o brabo. Mas cabe, mano. Ah, esse cara aqui tá com um strike de 27, ó. Tá ligado? Esse cara aqui eu tô lutando contra. Meu Deus, velho. Esse cara é um monstro. Ficou com 4 sopa e eu fiquei com 4? 4 também, só que eu não... Não tanco, né? Só não tanca esse cara, velho. Infelizmente, mano. Só balinha o que, Gabriel? Live? Minha live, Gabriel. Tá vendo? É, mas não tá assistindo. Tem que ir adiantar. Tá tudo dando o biocentro. Tá, mano. Vai ganhar 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 8. 10. 10. 10. 10. E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus, cara Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Mano, volta a minha live aí Um segundo, na moral, juro Mano, por favor Mano, meu Deus, Gabriel, olha aí Por favor Volta um segundo aí na minha live, velho Um segundo aí Meu Deus, mano Meu Deus, que beldade, velho Gabriel Nossa, o Gabriel Vai tomar no cu Olha isso, velho Olha o combo, olha o combo Ó, bum Bateu Agora bateu Zero sopas Já era Já tava morto Ó, bum 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 Meu Deus Meu Deus, velho Tchau 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 Eita porra, eita porra, calma que eu tomei um pau pro cara aqui já, calma aí Santista, legal, é o brabo Calma aí primo, cê é forte hein Eu ia falar nada pra você não, mas cê é bem fortinho viu Só no final que eu to com o ban né No final ele também com o ban Ó o filho de rapariga tinha sopa Olha aí, nossa tinha mais sopa ainda Tinha mais sopa ainda, filho de rapariga Já era Já era primo 7.9 Normalmente dá mais KB, meu cara Esse cara aqui, esse cara aqui ontem tava top 1 ó Esse cara aqui O cara é bom demais né O cara é bom demais né Tá fazendo Ó, ficou quanto? Uma sopa Fiquei bem até Olha aqui bem aqui ó, tá em quarto hoje ó, cê liga Tá em quarto ó Porra, deixar um cara desse aqui com a sopa mano, porra Uma honra Mas esse cara aqui que eu to lutando contra ele é melhor Até quando eu jogava né Eu jogava há dois anos atrás Há dois anos atrás que eu parei de jogar Isso mano, esse cara aqui é muito bom velho Muito bom mano Olha isso Ele tá em o que? Ele tá em qual? Qual é o nome dele? Crowley Tá em primeiro Aqui ó, o Crowley 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 Aí ó, primeiro ó E rapariga Será que não é bom desse jeito? Peguei o plasma O pessoal pega o cara bom por que velho Eu quero matar alguém mano O que é isso velho? É bruto mano, é bruto demais mano Não tem o que fazer não Matei ele, fudendo Phone Não tem o que fazer não temer Eu tava vendo o bagulho lá de novo O combo, muito bonito Esse cara aqui, cadê o combo? Ai Ai, tá porra, descontou Não, mas o meu foi mais bonito, calma Meu Deus, velho Agora sim, ele me estufou Também lembro de muita besteira Meu Deus, velho Eita, esse cara aqui Tá com um grishtrack de 30 Esse cara aqui, rapariga Grishtrack de 30 é que ele Pegou 30 kills sem morrer nenhuma vez 30 kills seguida Ai se eu matar ele Ele pede o grishtrack dele Isso é forte, hein, mano Caralho Isso ele nunca que vai vir pra parede Deixa, eu deixo pelo menos com duas sopas, vai Duas sopas, vai Mã, olha Lucro A porra A porra Em busca do shape É, esse deck Quem desfavoreceu Meu Deus, meu Deus De novo, velho É, tipo isso, é um corpo Meu Deus, velho É, não, é BR Tu viu esse cara aí sendo um estuprado, né? Ah, meu Deus Ah, ninguém joga default, né, Pedro? Pelo amor de Deus Quem é que joga default, Pedro? Não fala na corda das pessoas Não O jogo ficou mais bonito Eu fazia a textura antes Fight.net Não Eu fiz um curso Foi cinquenta dólares Na época, mano Cinquenta dólares Uhum Curso de cem horas Olha, mas Mas eu fiz várias texturas, mano É porque eu pedi tudinho, né? Não Tem, claro Porque essa aqui é Se eu não me engano Ela é 128x Tem umas 16x 32x Que dá FPS Que aí ajuda Tá ligado? Essa aqui eu fiz, ó Essa aqui eu fiz Quando eu não tinha um PC Bom Pra dar FPS, ó Sim, essa aqui é pra dar FPS Tá vendo, ó O detalhe do bloco, ó É muito pouco Pra dar FPS Tipo Tá vendo os pixels Do coração? É tipo maior Essa textura aqui é 32x Pra dar FPS mesmo Porra, mano O fato de eu não tô sabendo Tomar sopa Eu tomei o combo do cara aqui, mano Só porque eu não soube tomar sopa Sério? Tá vendo? É não, bicho Claro que é A porra Porque é diferente, mano Minecraft Minecraft O cara tem que ter Um nick louco E skin preta Pra dar medo Os cara vê Tipo Tipo Isso pra mim É um nick estiloso Não é bonito Não é feio É estiloso Eu ficava entrando Em sever gringo, mano Pra Pra Tentar formar meu nick Mas no Minecraft Eu já usei muito nick Zueiro Doida Não 30 dias Eu já botei Nunca nem vi Vitor Vitor Pirocão BR É o mais brabo que tem O cara tá lagado Pra porra Porra Tô até perdido Tão lagado Que esse cara tá Você tá lagado Em primo Ah tá não Eu tô chorando É o cara tá lagado É o cara lagado É o cara lagado É o cara lagado Matei Pelo menos Abaço Na cabeça Posso tomar minha soube sem querer Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Mano O cara tá com 150 de ping Véi Pariu Nossa já eu tô com Tadnit 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 Aí ó Morri por causa da sopa Ele não vai ter nem uma sopa Tá vendo É isso que foto Véi Tipo Eu Matei ele Que? Eu matei ele Por Por Espadada mesmo Mas tipo Não matei ele Não matando Mas tipo Eu sabia que eu ia morrer Por causa que eu tinha uma doce Sobre de uma vez Tá ligado Que é isso aqui Mano Tios Ai capito Demônio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você não é um jogador Você é um Deus Primeiro Olha mano O cara é Quatro sopa Certeza Três Filho de rapariga Beta o culo Filho de rapariga Pau no culo Caralho Só o Tadnit 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 Esse cara aqui vai dar um combo Calma Vai Não falei quem né O Tadnit O Tadnit Gostou, né? Tô fazendo... Tô jogando o seu cabaço. Você não encosta em mim, não, pra mim. Pra mim, rela. Tchau, tchau. Cê é linda, hein, primo. Cê me marcou a mão de cabrinha. Não, cê marcou errado, então. Negócio, né? Bobão, mano, cê. Galera de um dia chato. Não sei fazer poesia. Quatro, duas, já. Escudo, mano. Teu corpo, esses cometerais, são tudo verdade. Ah, e a moradeira. Morri, morri. Nossa, matei, graças a Deus. Jesus, eu morri esse cara, eu dar o meu... Que homem. Homem gato gostoso. Meu amor, você. Acredite em você, mano. Tô no boto. Relaxa, vai dar tudo errado. Relaxa, no final vai dar tudo errado. Eu tô sempre mais Eu tô sempre Tipo o céu azul Eu tô sempre mais Eu tô sempre mais Eu tô sempre Eu tô sempre Eu tô sempre Eu tô sempre Me arrompei Ó Que o strike de 5 Papito Tipo o céu Tipo o céu Tipo o céu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto